E na distribuidora de lingerie é assim, você encontra o básico do básico, que é aquilo no super algodão, encontra o pijama, a camisola, tudo que você quiser também pro seu dia a dia pra levar pra praia, encontra o lançamento pra Barbie e pra criançada, elas adoram, não é isso? E também o lançamento GG. GG, que é uma numeração muito legal, que você sempre procura agora. Vem cá, Patrícia, vem aqui, dá uma olhada na linha da tiazinha, isso aqui também é lançamento, uma camisola muito legal. Patrícia, quanto é que você tá fazendo o conjunto? 24,90. Qualquer uma dessas peças? Isso, ou o short doll, ou a camisola 24,90. 24,90. Que linda. Olha que peça maravilhosa. Olha a bordada. Linda. Ai, é linda demais, não é? 24,90, Patrícia. 24,90. Ainda tem a opção de montar o conjuntinho com o hobby também, que fica maravilhoso. Lindo, olha esse preto que elegantérrimo. Ai, muda, agora tudo no final do ano, fica com tudo novo. Muito bonito, não. Essa camisola aqui, se bobear, eu sei que vai ter gente que vai sair com ela transitando por aí. Isso é muito linda, muito fashion. Então, olha, a distribuidora de lingerie sempre tem novidades, sempre tem tudo que você procura pra você presentear pra tua casa, pro teu armário ou pra você revender. Porque os preços que eles praticam são inimagináveis, né, Patrícia? Isso, tem a linha dia também da tiazinha, que é os conjuntinhos de lingerie. Olha que lindo. Essa é a linha dia a dia que você pode usar, olha, com uma camisetinha, com um vestido. É muito bonitinho também, é a qualidade da tiazinha. E você tem a coleção completa sempre, né, Patrícia? Tem sempre a coleção completa, tem araras cheias, cores, modelos, toda a variedade. Tem muita coisa legal mesmo na distribuidora de lingerie, 6163 8033 e lojas você vai encontrar sempre nos shoppings Ibirapuera, de Canduba, Diretão, Central Plaza, Penha, São Caetano e Vila Mariana. Tudo isso pra você, a distribuidora de lingerie. Aproveita!